Sou de vidro de Lídia Jorge. Meus amigos, sou de vidro, sou de vidro escurecido. Incubro a luz que me habita, não por ser feia ou bonita, mas por ter assim nascido. Sou de vidro escurecido, mas por ter assim nascido. Não me atinjam, não me toquem, meus amigos, sou de vidro, sou de vidro escurecido. Tenho fumo por vestido e um cinto de escuridão, mas trago a transparência envolvida no que digo. Meus amigos, sou de vidro, por isso não me maltratem, não me quebrem, não me partam. Sou de vidro escurecido, tenho fumo por vestido, mas por assim ter nascido, não por ser feia ou bonita. Envolvida no que digo, incubro a luz que me habita.